Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Como a cobra não mordeu meu coração E o veneno em veneno em escuridão Quando eu sigo, o serão dos nazis E isso quando é galante O sol nunca mais vai ganhar Aqui dentro do abrigo do pé Quando eu sigo, o serão dos nazis E isso quando é galante O sol nunca mais vai ganhar Aqui dentro do abrigo do pé Quando eu sigo, o serão dos nazis E isso quando é galante O sol nunca mais vai ganhar Aqui dentro do abrigo do pé Quando eu sigo, o serão dos nazis E isso quando é galante O sol nunca mais vai ganhar Aqui dentro do abrigo do pé O sol nunca mais vai ganhar